Não. O que você precisa entender como fundamento é que o apóstolo Paulo não iria se contradizer. Ele falou que a salvação não é pela lei, é pela justiça da lei. Então, ele não pode falar que se você transgride a lei, você é condenado. Ele estaria se contradizendo. É quando tem uma contradição assim, o teu cérebro tem que raciocinar, falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí, a partir daí, que você pega uma contradição, que é uma contradição, você vai estudar, vai tentar entender o texto para que ele não se contradiga. Você entende? Você não pode pregar um evangelho que você condena a você e a sua família e a todo mundo. Porque não é pela lei. Quando você fala que se Deus destrói a pessoa porque transgrediu a lei, você está dizendo que o evangelho é pelo cumprimento da lei. Isso é uma contradição. O teu cérebro, ele não pode admitir uma contradição. Eu falo para você que a coisa é branca e logo depois eu escrevo que a coisa é preta. Você tem que pensar assim, opa, eu não estou entendendo o texto. Eu não estou entendendo. Não é o Paulo que está se contradizendo. Eu não posso ler uma loucura e falar amém para a loucura. Porque o evangelho não é uma loucura, é o culto racional, é no entendimento. Então você não pode seguir uma linha contraditória. Primeiro, se a salvação fosse pelo modo que você fala, ninguém se salvaria. Isso é um fato, não é um achismo meu. Não é uma ideia minha, é um fato. Então você não pode falar que o cara perde a salvação porque transgrede a lei do Brasil, por exemplo. Porque a salvação não é pela lei. Você entende? Então quando o teu cérebro te acusa de uma contradição, é o que aconteceu comigo. Eu quando via uma contradição na Bíblia, eu ia pesquisar. Pô, peraí, tem alguma coisa errada. Então a gente precisa ser honesto e não fanático. E não ficar preso num texto completamente absurdo e contraditório com as cartas de Paulo. Você entende? Aí você passa a ouvir uma outra opinião. Eu passei a ouvir outra opinião para tentar entender o texto. Eu não posso seguir uma loucura. E pior, uma loucura que me condena e condena toda a minha família. Você entende isso? Mas para isso a pessoa precisa querer a verdade e ser honesta. Ela não precisa falar, eu tenho razão. Entende? E esse papo que você falou que estou lendo as cartas de Paulo é muito relativo. Porque você lê e às vezes não está entendendo. Não é assim que acontece com o testemunho de Jeová, Adventista. Eles juram que estão lendo na Bíblia, mas eles entendem. Você concorda que tem que guardar o sábado? Ele prova para você que você tem na Bíblia. Você doa sangue? O testemunho de Jeová prova na Bíblia para você, no entendimento errado deles, que você não tem que doar sangue. Entende? Mas para isso a gente precisa ser humilde. Será que eu estou entendendo certo? Precisa... O começo de humildade. Tem que ser... Ah, não, eu estou lendo certo. Não, será que eu estou lendo certo? Será que... Eu faço sempre uma pergunta para mim. Será que eu estou bancando o idiota? Isso é fundamental, você se perguntar. Será que eu estou bancando o idiota? Porque eu me pergunto o tempo todo. Exatamente. Você vê aí claramente que o apóstolo Paulo fala. Não é boa a vã, só vanglória. O que tem a ver uma vanglória com o cara transando com a madrasta? O que tem a ver? Vanglória? Alguém ia ficar vangloriado? Você podia até permitir, mas vanglória? Está todo mundo na vanglória porque o cara transa com a madrasta? Isso não tem sentido. Agora, a vanglória tem a ver, sim, com a autojustificação. E o fermento tem a ver. Não tem nada a ver o fermento e a vanglória. Ah, tem o cara transando com a madrasta e a igreja não fala nada. Tudo bem. Mas vanglória? Está todo mundo na vanglória porque o cara está transando com a madrasta. Vanglória? Aonde que se encaixa a vanglória com relação a isso? Nunca se encaixa. Agora, a vanglória se encaixa no legalismo. Aí sim. É o que que seriam as outras coisas? É o que você está usando. As outras coisas, o legalismo. Nós aqui no grupo, a gente só usa Cristo. Você que está usando outras coisas. Você que está trazendo feno, palha. Você entende? Quando você coloca uma condicionante humana, você está colocando o homem como condicionante. É uma outra coisa isso. E nós não. A gente só coloca Cristo. Eu vou repetir aqui. Quando você coloca uma condicionante humana, você está usando uma outra coisa que não seja Cristo. O homem. Você não concorda com isso? Que você está pegando versículos que colocam o homem como condicionante para ser salvo? Então, você está trazendo um outro caminho que não Cristo. Está trazendo o homem para a salvação. É o problema aí, Nilda, é que as pessoas não entendem o que é a vida eterna. Eles pensam que a vida eterna é a vida lá no futuro. Eterna. Porque no português as pessoas pensam que a eterna é longe, não a vida eterna. A zoé. Você pode olhar aí. Com certeza eu nem olhei que aí está falando de zoé. A vida eterna é um reino. E eu preciso crer para tomar posse do reino da vida. Da reconciliação. Da justiça, paz e alegria no espírito. As pessoas leem vida eterna. Aí o cara fala, não, agora tem o reino eterno. O reino eterno seria a mesma coisa que o reino de Deus. Porque o reino de Deus está falando exatamente dessa vida eterna. Aí o cara viu um versículo lá sobre o reino eterno. Não, porque agora é o reino eterno. Não é a mesma coisa. O eterno aí é a vida eterna. Que é o reino de Deus. É a reconciliação. A vida zoé. Jesus veio trazer de volta exatamente isso. Mas o nosso cérebro está acostumado a ver vida eterna, salvação eterna. Lá no futuro, não. Tem um versículo que fala, aquele que crê tem a vida. Essa vida. Essa consciência dessa vida. Porque a pessoa vive pelo espírito agora, mas ela precisa andar no espírito. E andar no espírito é exatamente você andar nessa consciência. Da sua nova identidade. Por isso que é a metanoia. Mas vida eterna, salvação eterna. Lá no futuro, não é no futuro, é agora. Basta crer. É porque se a gente precisasse fazer alguma coisa, não seria uma boa notícia. O que é uma boa notícia? Que é tido um presente, que é o evangelho. Que é a pérola, que é um dom gratuito. Então, é um presente. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, alguma... Isso é tão óbvio, mas tão, 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 tão óbvio. Porque a pessoa que não entende isso tem que ser muito burra. Ou então está com a mente muito enfeitiçada, como Paulo fala em Gálatas. Quem vos enfeitiçou? Porque é muita burrice, cara. Para ser uma boa notícia, para ser o amor de Deus, o sacrifício, o homem não pode ter participação. Não é que talvez não, ele não pode. Só que se eu te der um presente, eu der um presente para alguém, e a pessoa não souber que eu dei um presente, ela não vai usufruir daquele presente. Eu dei uma casa para alguém e o cara não sabe que eu dei a casa. Mas a casa está lá, é dela. Então, ela precisa tomar posse da casa. Crer. Para usufruir da graça. Então, é óbvio. Mas é tão óbvio, infinitamente óbvio, que se o homem tivesse que fazer alguma coisa, não seria boa notícia, não seria evangelho, não seria a pérola, não seria a salvação, não seria amor ágape. É óbvio isso. Porque o cretino do ser humano, o cretino, porque é um cretino, ele quando está na ignorância, igual a gente estava, era ignorância, ok. Mas quando ele ouve da graça e continua nessa cretinice, é um cretino o cara desse. Ele ouve da graça, ele entende que a boa notícia só pode ser boa notícia se o homem não fazer nada, não faz nada. Agora, o homem precisa crer nisso para usufruir, para entender que ele é mais escravo. Então, o cara, quando ouve isso tudo e continua um legalista, porque é um cretino. O único nome que eu posso dar para um cara desse é a cretinice pura. Todos nós aqui estávamos na ignorância antes. Mas ouvir da graça há tanto tempo e continuar assim, no vômito, na cretinice, eu só posso chamar esse cidadão que ouve da graça e continua legalista, um cretino. Não tem outro nome. E eu não estou sendo grosseiro não, estou sendo igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chamou essas pessoas que conheceram a graça e caíram. Ele não está falando para as pessoas ignorantes. Caíces da graça, que estavam na graça. De prostituto, adulto, mentiroso, faccioso, enfeitiçado, embriagado, glutão. Então, não venham falar que eu estou sendo um grosseiro não. Eu estou seguindo a linha de raciocínio do apóstolo Paulo, que eu gosto muito. Porque alguns vagabundos precisam apanhar para entender. Falar mansinho, o cara não vai entender nunca. Falar mansinho com ele com amor. Amor é o cacete, tem que descer o cacete. O apóstolo Paulo desceu o cacete até em Pedro, que era o grandalhão lá, apóstolo, grande apóstolo Pedro. Desceu-lhe o cacete. De repente, o Pedro, depois que ele desceu o cacete ali, em Galatas 2, em Pedro. De repente, Pedro tem entendido. Porque tem gente que funciona só assim, só descendo o cacete. Não adianta ficar falando tico-tico não. Vem cá, meu benzinho, tico-tico-tico não. Tem que descer o cacete. Então, o apóstolo Paulo chamou todo mundo ali de prostitutos que tinham caído da gás. De adúlteros, enfeitiçados, insensatos, idiotas, embriagados. Então, o pessoal fala, às vezes, que eu sou grosseiro. Às vezes, é necessário ser grosseiro. Porque a pessoa é tão cretina, que de repente, sendo grosseiro com ela, ela desperte. Desperte para a cretinice dela. A maioria fica chocada porque você fala para eles que eles são incrédulos. Mas como? Eu faço jejum, oração, você é incrédulo. Eu dou dízimo, eu faço campanha, você é um crente. Aí o cara fica chocado. Mas como? Eu achava que era um cara consagrado. Sim, você é um crente incrédulo consagrado. Alimentando o seu próprio ventre. Aí ele fica chocado, porque ele passou 30, 40 anos achando que era o bambambam. Que era o bambambam da santificação. E descobre que ele estava há 30, 40 anos no pecado. Que ele era servo do pecado. Ela é o maior dos pecadores. Aí o cara fica chocado. Caramba, eu fiquei 30 anos sendo servo do pecado. Se o cara for humilde, igual o apóstolo Paulo, eu falo, realmente, tudo isso para mim, que eu aprendi com Gamaliel, o legalismo é esterco. Mas os caras não, os caras são orgulhosos. É igual o cara que votou em Bolsonaro e não admite que ele fez merda. Orgulhoso. Não, eu vou ter que tirar o adesivo do Bolsonaro do meu carro. Não, eu não vou tirar, não. Orgulho. Isso é orgulho, cara. Aí o cara não admite. Poucas pessoas admitem. Pô, nossa. 30 anos achava que eu estava certo. Eu estava fazendo uma idiotice. Eu era um idiota. Eu admito isso. Quando eu estava na igreja da Lúcia de Mila Ferber, que idiota que eu era. Eu vou ficar com vergonha de falar que eu era idiota? Eu votei no Bolsonaro há 4 anos atrás e hoje eu falo que idiota eu era. Qual o problema? Mas a maioria não. A maioria tem orgulho. Não. Não é possível. Não é possível. Fica igual o Nil da Matrix. Não é possível. Aí logo depois vomita. Começa a vomitar. O legalismo. É por isso que o José Reis está certíssimo. Falta humildade na pessoa. Admitir que estava errada. Poucos conseguem admitir que foram idiotas. Eu admito. Eu passei anos e anos sendo um imbecil, idiota na igreja. Acreditando que o cara que orava falando Ramachia era o cara mais poderoso. O cara orava, falava, ao invés de falar Jesus, falava Ramachia. O meu discípulo adorou e marchava. Olha que imbecil. Achava que o cara, só porque ele falava Ramachia e marchava orando e fazia jejum, era o bambambam. Era um imbecil igual eu. Um legalista. Eu admito isso. Tem que admitir. Tem que ser humilde para admitir que a gente foi um cretino. Durante anos. Mas a maioria não. A maioria tem orgulho. Não, não é possível. Não é possível. Eu prefiro ficar na minha cretinice. Os caras falando, né? Eu prefiro ficar cretino. Do que dar o braço a torcer. Do que ser o trigo. O trigo que se curva. Aí o cara vive igual o joio. Não se curva. Aí tem aquele versículo que fala. Ó homem de dura serviço. Aí, dura serviço. Até quando vai resistir ao espírito? O cara de dura serviço. Orgulhoso. Para mim é um cretino. O cara que ouve e dá graça. Continua legalista. É um cretino de marca maior. Maior. O cara que ouve e dá graça. O cara que ouve e dá graça.